A gente volta a falar sobre a CPI da Covid. Aos senadores, o empresário bolsonarista Otávio Facuri negou financiar sites de notícias falsas, mas admitiu que banca o Instituto Força Brasil. O estranho é que a entidade publica justamente conteúdos falsos sobre a pandemia. O Instituto Força Brasil, o Elcio já o tinha de forma informal. No ano passado, ele me procurou para que a gente queria formalizar o Instituto e ele me apresentou os estatutos e eu combinei, prometi, de fazer um aporte no Instituto para custear o Instituto. Em seguida, Facuri disse que suspendeu o financiamento, mas dados bancários exibidos pelo senador Renan Calheiros durante a sessão mostraram que ele estava mentindo. O último aporte de R$ 80 mil é de junho de 2021. R$ 80 mil, junho de 2021. Em função disso, eu queria fazer também algumas perguntas. Junho de 2021, ou seja, continua. Renan Calheiros mostrou ainda publicações negacionistas do Instituto Força Brasil e o empresário, mais uma vez, disse que não sabia de nada. Mas a declaração não convenceu os senadores. Quem era o responsável por essas publicações, senhor Otávio Facuri? Não sei exatamente quem é a pessoa. Quem definia o conteúdo dessas publicações? Também não sei, eu fico em São Paulo, senador. Então o senhor não sabe quem opera as redes, quem definiu o conteúdo, nem quem era o responsável pelas publicações? Não. E o senhor é vice-presidente e que pagava o custeio. E não sabia nada disso. O Instituto, apesar de não ter nenhuma relação com a área da saúde, tentou vender vacinas ao governo Bolsonaro por meio da Davat Medical Supply. A empresa se dizia representante da AstraZeneca e ofertava 400 milhões de doses do imunizante em meio à escassez mundial e com sobrepreço. Aos senadores, Facuri admitiu ser antivacina e não soube responder porque bancava uma entidade que queria vender, justamente, imunizantes contra a Covid. O presidente dessa instituição tentou vender vacina, da Davat. Tentou ganhar uma ponta lá, tá bom? O senhor é vice-presidente aqui e disse que não se vacinou, que os seus filhos não se vacinaram, que a sua família não se vacinou. Mas o senhor continua com o cara que quis vender vacina, lá, vice-presidente do Cabo. Daqui a pouco, senadores alertam que Otávio Facuri pode ser indiciado por confessar diversos crimes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.